Então eu acho que um bom ponto de partida é a gente falar sobre as referências que a gente viu ali no Titanic da Juliette Cournot. A Babi de cara viu uma coisa que me surpreendeu muito e ela é muito boa nisso, em ver uma coisa que ninguém viu ainda, ela vai lá e consegue sacar, que é o Morte em Veneza do Visconti, né Babi? Me conta isso. Para contar a história de um artista. Não, na verdade eu acho que o filme tem, sem exageros, milhares de elementos que você pode tirar vários filmes da cartola e como eu realmente acredito que seja um filme de uma mulher cinéfila fazendo, eu acho que em algum lugar propositalmente, ou quem sabe não tão propositalmente, mas é claramente na bagagem dela, né? E o que eu curto muito desses filmes de grandes cinéfilos é que como eles conseguem ser completamente originais, né? Você acha que um filme de alguém muito cinéfilo vai ser só mais uma cópia, mas quando a pessoa é cinéfila mesmo, assim, né? Tem uma bagagem e sabe o que fazer, né? Onde os filmes viram ferramentas ao invés de algo a se espelhar e virar igual a cópia, é muito interessante, né? Então, assim, o Morte em Veneza foi talvez um filme que pareça ser pouco óbvio, mas que eu acho que vai muito ali na questão justamente quando ela vira ele, né? A Alexa que vira o Adrian e a relação com o pai, né? É uma figura que é claramente andrógena ali, né? É um menino que não tem cara de homem e já deveria ter, né? Seria uma adolescente já virando adulto, então é um menino que não tem cara mesmo de homem. E o pai ali se encanta com uma possibilidade de beleza no sentido do tempo mesmo, né? O pai tem uma questão com o envelhecimento, né? O pai tem uma questão com o tempo que é muito, muito séria, né? Enfim, né? De como ele próprio modifica o próprio corpo para reconquistar uma certa aparência, uma certa força. E aí, quando ele vai executar a força, ele vê que ainda não é o suficiente. Então, aquilo que ele está fazendo a si próprio é completamente artificial. E é muito com a solução ali do Morte em Veneza no final, quando ele decide que ele quer se rejuvenescer de fato e ele se maquia e ele acaba derretendo, né? Na praia, e eu acho que tem um certo derretimento desse pai também no próprio corpo, né? Tem uma cena lá com fogo que ele acaba se queimando. Então, tem esse derretimento, de certa forma. Então, muito com a questão do tempo e um ambiente masculino, completamente masculino, mas com o olhar de um homem achando que está vendo o corpo de outro homem e como ele se relaciona com isso e aonde isso incomoda ele, aonde ele se sente atraído, até onde ele pode ir nesse olhar o corpo do outro homem. E também, essa atração vem do lugar andrógeno, né? O Tatsu, ele era um menino que parecia uma menina, né? Tinha a coisa da androgenia. E o Andrei é um menino que é uma menina, né? Então, enfim... O Morte em Veneza, pra quem não viu o Morte em Veneza, nunca viu o Morte em Veneza, e a ideia também aqui do nosso cinéfilo de quarentena é também isso, é fazer vocês terem vontade de verem filmes que estão ali, que nunca viram, já ouviram falar. Morte em Veneza, filme do Luquino Visconti, 1960 e alguma coisa. É, agora esqueci o nome. Que é baseado numa história real que ocorreu, que conta a história de um senhor artista, um senhor já com 40 anos de idade, que se apaixona por um garotinho de 14 anos de idade, na cidade de Veneza, chamado Tatsu, e que é um garotinho... 1971, o filme. E que é um garotinho totalmente andrógino. E em 1971 era uma época que figuras como o David Bowie estavam fazendo muito sucesso com a androgenia. Então, essa questão... E aí ele se apaixona, esse intelectual experiente de 45 anos, muito cotado no mundo todo, muito... Ele... Muito... controlado, sob controle de suas próprias ações. Quando ele se apaixona por esse garoto, ele perde completamente o controle da situação emocional da vida dele. E o Titan é isso. O pai, ele começa a se apaixonar pelo filho, que não é filho, e ele começa a perceber que não é filho, e que quem é aquela figura ali estranha, começa a desconfiar que ele não é filho. E à medida que ele vai desconfiando, ele vai se apaixonando, e ele vai... Ele é o capitão de um... Um Titan, ele é o capitão de um corpo de bombeiros, ou seja, ele está sob o controle da situação, como o personagem do Morte em Veneza. E... E ele vai derretendo no momento em que ele se apaixona. Então, a paixão, que é uma coisa que... Falta a todos os personagens dos dois filmes, Morte em Veneza e Titan, essa paixão os faz transcender e sair dos clipes das vidas deles. Aplausos Aplausos Obrigado.